Boa tarde, hoje, segunda-feira, dia 7 de março, de manhã eu disse que é um dia de muita alegria, que é só coisa boa que está vindo para a calçada. O nosso projeto, o plano de governo, tem um compromisso com nossos alunos e o respeito pelo dinheiro público, que é deles o direito de ter uniforme, de ter kit escolar. Muita gente agora quer dizer que foi ele que trouxe, não foi não. Está no nosso projeto de governo, a prefeitura, respeitando o aluno, está aqui, o kit já chegou. Olha que coisa linda, mochila, caderno, lápis de cor, enfim, completinho. E até sexta-feira deve chegar o uniforme. Então, nós vamos entregar na sala de aula, para cada aluno, na mão do aluno, o kit dele. E depois vão fazer a mesma entrega do uniforme. Mas é sempre bom lembrar, não tem ninguém que comprou nada. É o direito do aluno que está sendo respeitado por essa administração. Tudo que a gente faz aqui em calçado hoje é em respeito ao cidadão. Prefeito e toda a população de calçado, em modo muito especial, os nossos alunos que vão ser agraciados com esse kit escolar. O nosso muito obrigado do senhor está dando essa oportunidade, nós está alavancando o nosso trabalho na educação e trazendo tudo aquilo que é de direito e o senhor colocou no plano de governo. Estamos executando. Nós amanhã estamos na montagem a partir da manhã e na quarta-feira já vamos iniciar a nossa entrega do kit escolar, tanto desejado, sonhado e esperado. O nosso muito obrigado. E o governador Casagrande está aqui presente com a gente. E o nosso secretário Vitor, o nosso subsecretário Aurélio Ribeiro. Nós temos que só agradecer do apoio que o governo tem dado à nossa educação de São José do Calçado. Obrigado, governador Casagrande e sua equipe da educação, por proporcionar mais essa conquista para os nossos alunos. Obrigado. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade.